Foi por volta das dez e meia da manhã de hoje, neste ponto da PR-493, exatamente na ponte do rio Vitorino. O motorista desta carreta câmara fria, carregada com frangos, perdeu o controle da direção na curva, saiu da pista e acabou ficando com o veículo literalmente pendurado na ponte, com o risco de cair no rio a qualquer momento. A carga ficou espalhada na pista e parte dela caiu no rio Vitorino. Não demorou muito para que a carga que ficou à margem do rio fosse saqueada. O motorista ficou ferido e foi retirado do veículo que ficou destruído por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Eles precisaram usar roupas especiais durante o socorro porque um enxame de abelhas dificultou todo o trabalho. O SAMU também foi acionado para os primeiros socorros. O motorista foi encaminhado à unidade de pronto atendimento de Itapejara do Oeste.